O time de futebol do Uruguai, River Plate, esteve em Terezina para um amistoso. A gente bateu um papo super especial com o técnico e um dos jogadores. Você conhece um pouco mais sobre a tradição deste time, o que eles acharam de Terezina e por que a escolha estratégica da nossa capital para treinamento. E agora vamos falar de futebol, River Plate, jogando no Piauí. Vamos saber por que essa escolha estratégica. O Guilherme é o técnico responsável por esta equipe, 83 anos de história no futebol uruguai. Claro, a gente vai saber mais detalhes. Por que essa estratégia de escolher o Piauí para treinos nesses amistosos? Primeiro porque recebemos a convidação de Granada de Ventos, na qual estudiamos. A temperatura que está aqui nos favorece, porque no Uruguai faz muito frio, chuva. E para treinamento é melhor o calor. E nos recebem muito bem e nos acogem muito bem aqui no Piauí. Além do Piauí, vocês passaram para São Luís, Belém do Pará. Como é que é esta experiência de vocês? Sim, nós primeiros venimos a realizar a pré-temporada do Clube. Há uns 20 dias trabalhando na parte física. Estuvimos uns quantos dias em São Paulo. Depois vinimos aqui a Piauí. Completamos a pré-temporada. E daí fomos a jogar a Belém e depois a São Luís, tratando de que o equipe agarre o rodaje futbolístico. E o vamos completar com o amistoso de amanhã com a seleção da Piauí. Milagre, você também foi jogador, não é? Eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua experiência com o futebol. Sim, eu joguei 21 anos como profissional, como futbolista. Joguei muitos anos em Defensor Sporting, que no Uruguai é denominado o terceiro equipe grande, no qual fomos muitas vezes campeões uruguaios. Estuve jogando também no exterior, estuve jogando na América de Cali, na Colômbia. Estuve em México jogando também em Pachuca. Estuve em Chile. Estuve em Guatemala também. E, bom, há uns 5 anos me retiré do futebol e comecei a ser técnico. Dirigí um equipe de primeira divisão chico. Estou jogando em Vox Futbol Club uns dois anos e meio. E, depois, me contratou um clube mais importante, como é o River Plate, que está considerado entre os 4 ou 5 melhores do clube do Uruguai. Quando usou a camisa da seleção do Uruguai, você chegou a enfrentar o Brasil? Não, não tive a sorte. Mas, sim, estive em um período prolongado, no qual participava do plantel, não me tocava jogar. Me tocou enfrentar outro equipe, mas não tive a sorte de enfrentar o Brasil por a magnitude dos seus jogadores e da categoria dos jogadores brasileiros. Nas Olimpíadas, você vai torcer porque no futebol, claro, o Uruguai vai estar presente. Sim, ojalá podamos jogar a final Uruguai e Brasil. E nós, os uruguaios, que recordamos muito o campeonato mundial de 50 por Maracanã, chegamos os dois e ganha o Uruguai, como vocês me imaginam que queriam que ganhe o Brasil. Argentina, jamais, né? Nessa torcida aí, não. Não, não. Entre Argentina e Brasil, eu sou torcedor de Brasil. E gostaram do Piauí? Qual a sua impressão do estado? Vocês tinham um olhar diferente? O que vocês acharam aqui do Piauí? Na verdade, é um estadio muito bonito, com uma capacidade grande, um pouco descuidado, digamos, por o passo do tempo. E realmente parece um estadio muito bonito. Agradecer a toda a gente do Piauí, que nos tratou muito bem, calurosamente, e não temos mais que palavras de agradecimento a esses eixos. Tem sotaque brasileiro no River Plate. Vamos falar com o Janderson, que trabalha, que joga no Uruguai há seis anos. E vai falar um pouco pra gente de sua experiência. Você falou que mora numa cidade no Rio Grande do Sul, que ainda é mais frio do que o Uruguai, né? Então, não teve muita diferença climática. O nome da minha cidade é Quaraí. É lá na fronteira e lá é muito frio, muito mais frio que em Montevideo mesmo. E o clima, já estou adaptado ao clima de lá mesmo, né? O que tem pra se curtir em Montevideo hoje? É uma cidade muito turística, né? É uma cidade bonita também. É uma cidade muito bonita, sim. O leste, Ponta de Leste, o pessoal vai muito pra lá no verão, que é praia, né? O verão deles é lá muito bom, muito quente. Não tão quente como o daqui, mas é muito quente. Qual a sua posição em campo e quais foram as conquistas nesses seis anos? É muito tempo pra ficar num time só. Você já mudou, já ficou em outros também? Eu jogo meia, sou meia atacante, né? É, faz seis anos que eu tô lá. Eu fiz juvenil lá, mas não todo juvenil, porque eu tive, com 12 anos, eu estive no Inter. Estive no Cruzeirinho Santiago, Passo Fundo também. E esse foi o meu trajeto até hoje, né? Os uruguaios respeitam o futebol do Brasil? Como é que é essa relação? O jogador brasileiro sempre é diferenciado, né? Então ele sempre tem um respeito a mais com o jogador brasileiro. Pra ganhar bem lá, ou você tem vontade no futuro de voltar ao Brasil? Como é que é a sua relação hoje com o país? Vontade sempre tem, né? Ou seja, você sempre quer jogar no país que tu nasceu. E, claro, tenho vontade de voltar pro Brasil, sim. Jogar no time que a pessoa sempre sonhou, né? Sempre o jogador sonhou jogar no time que sempre foi torcedor. E essa é a minha vontade, ou seja, chegar ao auge de tudo. Ou seja, Europa e depois, quem sabe, voltar pro Brasil. Você foi jogar no Uruguai, né? Que é longe de onde você nasceu. Se bem que fica na fronteira. Mas e aí, vem jogar no Piauí. Você pensava nessa possibilidade? Não, sabe que não, né? Mas jogador em pré-temporada, ele sempre sai pra viajar. Ou seja, tendo também alguma competição internacional. Você nunca sabe onde você vai cair, né? Então, ano passado nós já estivemos em Natal, Minas Gerais. E esse ano eu vim um pouquinho mais longe, né? E mais quente também. Olha só, jogador tem fama de namorador. E Teresina tem muita mulher. Eu sei que vocês estão aqui em período de treinamento. Mas deu pra sair pela cidade? Como é que foi explorar Teresina na noite? Vocês conheceram um pouco da cidade? Não deu pra conhecer a cidade ainda não. Ou seja, nós estamos fazendo três horários direto. Então, nossa rotina é treino, treino hotel. E sistema mulher, eu tô bem com a minha namorada. Não casado, mas eu namoro uma menina que eu gosto muito dela. E acho que ela gosta de mim também, tenho certeza. Então, meus olhos é só pra ela. A posição de meio também marca gols? Com certeza. Eu acho que acumula alguns no time. Eu tenho seis gols já, como profissional. E com certeza, eu acho que todos os lugares do campo... O goleiro faz, né, hoje? Não sei se o goleiro faz tanto gol assim, mas o Rogério Senna só. O goleiro artilheiro, né? Mas toda posição sempre tem uma estrela iluminada e sempre faz um gol num jogo muito importante e na hora é muito importante. Bem-vindo ao Piauí. Espero que a gente dê sorte pra vocês. Qual a próxima competição oficial de vocês? O campeonato Uruguai começa dia 18 de agosto agora. E nós estamos nos preparando com todas as forças pra conseguir alcançar o nosso objetivo, que é ser campeão. Ok, boa sorte então, viu? Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Bem-vindo ao passo a passo. Tchau. Tchau. Tchau.